Música Vamos lá, vamos lá Agora sempre a gente começa correndo pra se fuder E eu começo aqui na primeira, hein Na primeira classe pra me ferrar Pode ir embrasado, tem que olhar pro céu aí pra ver o que tem Já tem coisa aqui, ih rapaz Mas eu vou embrasado porque eu sou macho, rapaz Puta, e tem um lugar Ai caralho, tem um lugar aqui que puta Alguém mais caiu lá? A parada verde me explodiu, mano Que delícia Ah não, cara Caramba, eu me fudi na madeirinha e caí Burrice Eles ficam botando dificuldade na pista, é foda É mesmo, é? Caralho, tá aberto, tá aberto Moleque, o lá aqui tá, 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 moleque Moleque, ele tá Ai, ele vai conseguir, o lá vai conseguir Caralho, pelo amor de Deus, não pode, não pode bugar Não pode bugar, pelo amor de Deus Alguém, vai rápido, tá todo mundo olhando pra você agora, cara Tinha que ter ido rápido É, ele deu mole, cara, porra Lá, lá, lá Lá, lá O que que ele pegou o galão? Vai ficar lerdo? Ele é burro? É Tá fora do rato Vai Caralho, ó o tanque Já era Um vai tomar um tiro entrando no tanque Cara, deixa, eu vou ter que dar uma saída, chegou o cara aqui pra fazer um negócio Continua aí, continua aí, já volto Matou Caralho Matou Geraldo Geraldo? Aí, aí sim, hein Ele é minha vez Azucrinaldo Azucrinator, né? Venhamos Azucrinatron Vamo lá, vamo lá Já, já, começa derrubando ali, atum Atum? Vai que você tem alguém? Pegar esse fichur da ponte aqui Ó, caritio, ó, caritio Calma, não pode Sai, sai, sai Os caras tão passando em merda Ai Caralho Que merda Porra, aí tem uma parede aqui Não conseguiu tirar ninguém É isso mesmo? Estão lá, estão lá Eita Ó, salvação esse galão ali Ó, tem que vir aqui Tem que pegar o cara que tá no galão aqui Não, tá lá, Igor Não, não, é O cara já chegou O cara tá vindo, o cara tá vindo O cara tá vindo, o cara tá vindo O cara tá vindo Ai Boa Estúdio, boa, matei Sobrou um Sobrou um, sobrou um Ele tá correndo lá Ele tá onde? Ele tá correndo onde? Tá lá atrás Ó, os caminhões, os caminhões Presta atenção, não atira agora, pelo amor de Deus Olha no mapa Na hora que ele tira Cuidado Tô mirando na limousine Ai, errei Vai Acertei, ó Calma Quase Mas ele vai ficar difícil agora Não tem mais galão, já era Tem que pegar ele aqui na fileirinha Tem que pegar ele aqui Tem que pegar ele na maldade Todo mundo mira aqui no espaço que tem aqui entre o tanque Vai Vai, atira Ah, cara Todo mundo errou Puta que pariu Tá lá, hein Vai, pega, pega Ele vai subir Ele vai subir no tanque Errei, cara Eu tava no perfeito pra mim Errei Ai, ai, todo mundo desesperado Fica no canto Foda-se, escondido aí Ei, tá perdendo todo mundo aqui Eu tô na posição aqui estratégica Esse tempo está equilibrado Ih, rapaz Estratégia, ela é trap Ah, tomei Tá, ó Vou usar a minha estratégia, hein Foda-se Vamos lá É hora da correr, né Pô, foda aquela hora da madeirinha, cara Não, não É só devagar Acho que não tem É devagar, mas os caras miram ali, porra Tem proteção, acho Não tem? Não, não tem Ai, cara Esse tanque é um Tanque? Desisto O tanque Corri Caralho O bagulho é trap Caralho É algum retardado que vai ter que ir na frente Aí, aí Caralho Puta, que pariu, cara Eu pulei antes de me fudir Eita, filha da puta Estourou o tanque Eu me fudi Que viagem Oh, yeah Oh, yeah Boa, Lamila Quer dizer, Languila Languila Não, não, não Quase Ai, ai, ai Pronto, pronto Pronto Pode matar geral Ah, não O Digi-Trap chegou também Digi-Le-Trap? Digi-Le-Trap Tira o tanque dele Rouba o tanque dele Ah, não deu tempo Chama o estupra Pra roubar É Exatamente Que delícia Ó, pelo amor de Deus Atira quando tiver na linha lá Os caras Não vai atirar nos carros em cima antes Quando passar uma maluquete ali Ó, um atira no tanque Eu atiro no carro que tá em cima Beleza? Beleza, beleza Caralho, o cara não tomou Não, o tanque Boa O tanque já explodiu Eu atirei no carro Vai Deve ter caído em alguém aí Passa aqui Caralho, eita O administrador do Rockstar foi embora Ó o cara ali Toma, dei O cara que anda devagarinho com o galão Tem um cara que já tá lá do outro lado Já tá lá, já tá lá Ai, matei Pera, não atira na animação Foi o Languila Languila matou Languila? Foi tarde, foi tarde Ó, tem mais um cara Ah, cara, atiraram Passaram dois Dois passaram Já era Não, não, não Deu tempo Deu tempo Vai Ah, cara Quem foi o idiota, cara? Esse filha da puta Mata, mata Matei, matei, matei Boa Só sobrou filha da puta ali Vai, gente Mira, mira Foca Foco Foco na meta Ai Ai, acertei, mas não matou Puta, vai, vai Mira, mira lá Vai, vai que dá glitch Fica escondido Fudeu, fudeu Fica escondido Eu ia fora do radar Eu acertei Sai do radar Sai do radar Eu vou ficar aqui Ah, matou Nossa, sai voando Tem que ganhar isso aqui, hein Claro Mas é claro Ó o caminho ali Ó, você é um gene Fica alguém no tanque Que eu fico no carro em cima Ah, cara Que é um idiota Que tá atirando antes, cara Nesse carro Tem um cara passando ali Ah, cara Tem um gol retardado Que tá atirando em tudo, cara Matou alguém, pelo menos Morreu Matou eles ali, ó Olha ali Acertei outro, mas não matou Porra, aí tá foda, hein Ah, cara Eu acertei, mas não matou Puta que pariu Passou um monte, galera Aí Oh, yeah Matei o carro Eita, estourou-se Ah, não Ah, acertei, mas não matou Matou Acertei de novo Oh, yeah Matou, Doctor Yeah Tá empatado, hein Tá empatado Mas não agora Tô aqui no embrazado, hein Eu também Passei Ah, cara Parou Ah Conseguiu Vai, Doctor Vai, Doctor Boa, garoto Boa, garoto Foi mais um Foi mais um Já era Yeah O outro passou também Yeah Ó, já tão se jogando tudo Dá um tiro Atira? Mata esse filhão Puta Tem gente tentando ficar escondido ali Caraca A bala de tanque é nervosa, mané Oh, yeah A gente A gente tem que ganhar agora, hein Vambora Temos que ganhar na bala, hein Temos que ganhar na bala Cara, Igor, não atira nos carros antes Pelo amor de Deus Tá, não tô tirando em porra nenhuma Algum Alguém atirou Foi esse idiota aqui Foi o Lamla Ele acertou até alguém Mas não mata Eu tô atirando de primeira mesmo Ó, fica no tanque, Didi Que eu fico no carro Ó, fica no tanque Fica no tanque Eita, matou ninguém Puta merda Caralho, caiu um carro, né Eu tô atirei Eu tava atirando na madeirinha Vou atirar na... Ai Tem que mirar Tô tentando mirar aqui na altura da cabeça Ai, deu uma balaça nele Quando o cara passar ali For passar, já atira no galãozinho amarelo ali Tão vendo Tô vendo, tô vendo o galão Tô vendo o galão Tira, eu vou atirar Você atira na gasolina Que vai tá caindo Quando alguém passar Eita Já tá caindo no carro Sei lá Sei lá Calma aí Alguém tem... Ai, vai, vai, vai Boa Ai Você sacrificou pro bom de passar Ih, caiu, um caiu, um caiu Derrubaram esse caminhão Ah, calma E a limuzinha Acertei, mas não morreu Opa, tem uma estratégia Ah Ai É pra derrubar a limuzinha agora? Calma aí Eu vou falar a hora Fala que eu atiro Ah, cara, alguém derrubou Maluca, esse cara é burro Calma, tem mais uma, tem mais uma Eu vou falar um momento Eu tô mirando a outra, sim Peraí, peraí Atira, atira Foi Vai, vai Certeiro, maluco Que isso Essa estratégia E agora o carro, e agora o carro Caiu, caiu Matou a limuzinha e tá em cima de um E o outro caiu Beleza, agora o carro Eu tô mirando o carro Caiu, já caiu, peraí Fica no carro Vou falar a hora Uhum Vai, 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 vai Tirou Tirei, tirei, tirei Caiu certinho Que isso Caiu certinho? Você não morreu Filha da puta Tá, tamo aqui no gás Não atira Geral mira no gás Ô Igor, a gente tá parando Ah não, cara Quem atirou, cara? Esse cara de cabelo branco aqui Puta que pariu Toda a estratégia Puta, tá vindo também Tá, agora a gente tem que matar o cara Que vai passar a embrasada aí Nossa, no couro Ih, rapaz Caraca, Doctor Que loucura foi essa, hein? Caraca Oh yeah, baby Nossa Oh, Yelson Oh yeah Jogo Oh, man Acabou, já ganhamos Ganhamos Caraca, Vitória Que delícia Foi lindo esse, hein? Foi ótimo Parabéns a todos os envolvidos